Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô devendo pra vocês faz muito tempo. Já faz um ano que eu montei a minha sala, tá fazendo um ano agora em julho. E eu já tinha gravado esse vídeo na verdade, só que acabou que eu não editei ele e ele já tá muito antigo, eu já mudei algumas coisas. Então eu resolvi gravar de novo, porque tá um pouquinho mais atualizado. Uma observação só, a sala é bem pequena, então o tour vai ser bem pequeno, porque a gente tá num local alugado, na verdade isso daqui é uma antiga casa. E atualmente eu trabalho junto com a minha irmã, que é esteticista, então a gente abriu uma clínica juntos. Essa é a minha sala e aí tem a sala dela também. Então o espaço na verdade é bem pequeno. E aí eu fiz o que tava dentro do meu alcance, sem ter que mexer na estrutura da sala, então não dava pra aumentar de tamanho. Então na verdade eu só mexi na questão da decoração e deixei o mais confortável possível pra mim, tá, pro que eu precisava. Eu estou gravando sozinha, então eu peço que vocês relevem isso. Quase todo momento eu tô gravando, segurando o celular na mão, então eu peço desculpa se tremer. Mas o mais importante eu acho é mostrar a sala pra vocês e servir de inspiração pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Então sem mais delongas, vamos prosseguir com o vídeo. Eu vou começar da entrada, então logo que você entra, que tá a porta, tá, da minha sala no caso, né, vocês vão dar de frente com o guarda-roupa. Esse guarda-roupa aqui, ele é embutido, ele é embutido já no quarto, porque como eu falei pra vocês, é um local alugado. Então não tinha como a gente tirar ele, ficava inviável, é um guarda-roupa antigo, ele era inteiro marrom. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto aqui pra vocês. E aí a gente pintou só a frente dele mesmo, então no lado de fora, pra poder deixar com um ar um pouco mais claro e também dar o aspecto de que a sala é maior. E isso não tinha como a gente tirar mesmo, eu acabei perdendo muito espaço da sala devido a isso, mas por outro lado é bom porque eu tenho muito espaço pra guardar coisas, então a gente optou em adaptar dessa forma. Logo aqui na frente eu acabo deixando a maca, que é a maca onde eu atendo os clientes, então é a parte de estética, eu faço tudo aqui. É uma maca, né, gente, normal, não tem como ser bonita nem nada. Ela fica no centro da sala, aqui embaixo eu deixo a escadinha pra quando o cliente chega, né, eu puxo ela pro cliente poder subir. E aqui do lado eu deixo o mocho, que é a cadeira, né, pra esteticista, dentista, enfim, que eu uso pra quando eu vou fazer tratamentos faciais, aí eu puxo a maca um pouco mais pra lá e coloco a cadeira ali e aí eu atendo ali, tá bom? Então basicamente no centro da sala a primeira coisa que a pessoa vê é isso. Logo que você vai pro lado, nessa parede do lado, vocês vão ver essa parede aqui que a gente colocou o papel de parede, tá? Antigamente ela era uma parede rosa e aí a gente colocou esse papel de parede de arabesco, que a gente achava que ia deixar um ar mais elegante, mais bonito, né, colocamos alguns quadrinhos. Os quadrinhos também fui eu mesma que fiz. Eu coloquei quadrinhos que eu gostava ou que tivesse a ver com a sala, então eu coloquei um relacionado a essa mocinha aqui de desenho, porque ela tá, lembra, penteado, aí coloquei uma frase, né, que seria siga seus sonhos. E ali por último eu coloquei um quadrinho de maquiagem, então eu coloquei coisas que eu gostava mesmo, que tinham a ver com o que eu ia fazer aqui na sala. E aí virando aqui, assim, nesta parede do fundo que vocês estão vendo aqui, a luz tá estourando um pouco no caso, é a janela, tá? Então eu vou virar a câmera pra vocês. É a janela e aí a gente colocou uma cortina simples, branca, porque eu gosto, eu acho que fica mais clean. Ali em cima a gente colocou o ar-condicionado, porque aqui faz um calor absurdo, então não tem como fazer maquiagem, enfim, com ar-condicionado. E aí do lado a gente colocou a TV ali, eu vou mostrar esse cantinho pra vocês, pras clientes poderem assistir e tudo mais. E aí saindo aqui da janela, a gente vem pra essa parede que vocês estão me vendo ali, que é a parede que todo mundo ama, né gente? É a penteadeira, então eu vou mostrar mais detalhes dela pra vocês, vou virar um pouquinho, peraí. Aqui nessa parede a gente colocou alguns quadrinhos, tá? Então comece, recomece quantas vezes quiser, um perfume, afinal a gente trabalha na área da beleza. E ali um outro quadrinho escrito maquiagem, que eu acho muito fofinhos, então eu gostei muito, então a gente também fez esses quadrinhos. Aqui no canto, gente, tem algo que não é muito legal, que as pessoas não acham que não fazem muita questão de ver, que é um carrinho de estética. Mas, gente, não é algo muito bonito, mas é necessário, então eu uso muito isso na parte da estética ali, pra colocar cera e tudo mais. Então é algo que a gente precisa ter. E aí eu deixei esse espacinho aqui da sala, propositalmente pra encaixar ele, por afinal o espaço é pequeno, então eu tentei pensar o máximo que eu podia aproveitar. E aqui nesse cantinho, então, começa a penteadeira e algumas coisas de decoração, né, que eu coloquei aqui. Então, de tempos em tempos eu vou mudando, mas eu vou colocar um vaso de flor aqui. Esse daqui eu comprei agora na última viagem de São Paulo, na 25 de março, a gente mesmo que montou. São flores artificiais, mas eu achei que ficou muito bonito. E aí aqui tem a minha palavrinha love, né, uma torrezinha de Paris. Alguns batons meus, né, então porta batons, batons, deixei aqui os da MAC, aí aqui na frente tem alguns da Latica, Bruna Tavares, pausa pra feministas. Então eu gosto de deixar aqui pra decoração também. Aqui tem mais um porta batons com alguns batons da Colourpop, Milani, Too Faced, tá faltando alguns aqui que deve estar tudo espalhado. Antes de eu mostrar a penteadeira pra vocês, aqui do lado eu deixo a cadeira, que é onde eu realmente atendo as clientes, né, então é a cadeira que eu faço parte da maquiagem. Ela é reclinável, então ela deita e ali sobe a cabeça dela também, né, pra maquiagem. De tudo, a cadeira, ela foi um dos maiores investimentos, tanto em questão de dinheiro, mas quanto em questão de necessidade mesmo, assim. Porque antes de eu atender aqui na clínica, eu atendi a domicílio. Você fica muito torta porque não tem cadeira apropriada pra você atender cliente, então eu comecei a ter muitas dores nas costas. Porque as cadeiras são muito baixas e você fica muito corcunda, então aqui a cadeira, com a cadeira agora eu consigo trabalhar num tempo muito maior do que quando eu trabalhava antes. Porque aí agora sim eu fico retinha, eu fico na posição adequada pra mim e a cliente fica mais confortável também. Vou tentar mostrar minha penteadeira de longe agora pra vocês, ó, então ela é assim, tá? A parte de baixo é separada da parte de cima, né, do camarim, que seria onde a gente coloca as luzes. E ao todo são 11 gavetas. E eu mandei fazer a minha penteadeira, tá, gente? Por quê? Primeiro porque não tinha desse tamanho, eu vou deixar as medidas tudo no blog. Se eu não me engano, mas a minha penteadeira acho que tem 2,70 de comprimento, se eu não tiver errada. E eu não encontrava penteadeiras com gavetas largas assim também, a maioria das gavetas, das penteadeiras que eu encontravam eram muito fininhas. E eu não queria porque as bases elas ficam dançando dentro, as coisas caem, então eu não quis. Aqui em cima eu coloquei um reloginho pra eu poder ter noção da hora. E eu pintei essa parede de marrom, porque eu achei que iria dar um contraste melhor, ó, ali dá pra vocês verem a diferença. E eu achei que ficou muito legal. Então é isso, gente. Esse foi o resultado final do vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. A sala é pequena sim, mas eu fiz cada detalhe pensando com muito carinho pra deixar o mais confortável possível pras minhas clientes. E também pros vídeos. Eu acho que o mais importante é a cliente se sentir confortável e ouvir o resultado final do procedimento. Então eu acho que isso é o mais válido. E eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o cantinho que eu passo a maior parte do meu tempo. Eu gosto muito de ficar aqui, realmente. Afinal, eu lutei muito pra poder comprar cada coisinha que tá aqui. Em relação à penteadeira, fiquem tranquilos que vai ter vídeo sim do tour pela penteadeira. Eu sei que é a parte que as pessoas mais querem ver. Afinal, é o sonho da grande maioria das mulheres ter uma penteadeira. Então eu vou fazer sim um vídeo mostrando todos os detalhes sobre ela. Eu só não liberei esse vídeo aqui ainda no canal, porque eu tô sem divisórias nas gavetas. Minhas gavetas tão muito bagunçadas. Na época que eu fiz ela, eu não coloquei divisórias. Então eu tô só esperando ficar pronta. Mas eu vou fazer tour pela penteadeira sim. E eu espero que de algum jeito o vídeo tenha servido de inspiração pra vocês. Pra vocês montarem o cantinho, pra vocês redecorarem um local que vocês gostam muito. Enfim. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixa o seu joinha, porque isso ajuda na divulgação. E deixa aqui nos comentários qual foi o cantinho daqui da minha sala que vocês mais gostaram. Eu tenho o meu preferido, eu acho que a grande maioria já sabe, né? Que é este fundinho aqui. É a minha parte preferida. A gente se vê no próximo vídeo, semana que vem. Um grande beijo. Tchau! Tchau!